É festa, meu guerreiro, é festa Abre a porteira que vem hoje Vai invadir o ar Chega índios, guerreiro, e o traçacopo ligeiro para vencer o terreiro onde meu boi vai batear Acorda, linda manzela, abre tua janela e vem receber A preta mais bonita da parceira do patrão E ouvir da voz dos cantadores Todas bonitas que São João te mandou Vence o terreiro feiticeiro Abre a porteira É festa, meu guerreiro Abre a porteira É festa, meu guerreiro, e o traçacopo ligeiro para vencer o terreiro onde meu boi vai batear É festa, meu guerreiro, e o traçacopo ligeiro para vencer o terreiro onde meu boi vai batear Diz-me um desejo de comer É festa, meu guerreiro, e o traçacopo ligeiro para vencer o terreiro onde meu boi vai batear Diz-me um desejo de comer 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 Legenda por Sônia Ruberti